Oração da Noite Meu Pai, no final deste dia e no silêncio desta noite, minha alma se eleva a Ti para dizer Creio, espero e Te amo. Glória a Ti, Senhor. Senhor, eu Te agradeço por me acompanhar por todo este dia com a Tua graça. Eu Te agradeço porque por mais um dia que com Teu amor cuidaste de mim, deposito nas Tuas mãos a fadiga, a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se agi sem pensar, de forma egoísta, ou dando lugar ao rancor e à tristeza, perdão, Senhor, tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras em vão, se me deixei levar pela impaciência ou se prejudiquei alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, Senhor, quero sentir o Teu amor misericordioso que me cubra de confiança para ter um bom sono, uma noite serena e tranquila. Senhor, no silêncio desta noite, envia Teus anjos para cobrir a minha casa de paz sobre todos os que nela habitam. Senhor, sossega o meu espírito, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Amém. Amém.